Os boletos já estão disponíveis via internet. Sobre isso nós vamos conversar com o Márcio Vinícius, secretário de Economia, Planejamento e Finanças de Boa Vista. Secretário, como as pessoas podem fazer esse pagamento? O IPT1 é uma importante fonte de recursos para o município e nós já disponibilizamos os boletos na nossa página da internet, www.boavista.rr.gov.br. Já podem ser emitidos, mas todos os contribuintes podem ficar tranquilos, que a partir do dia 20 de maio começa também a distribuição pelo correio no conforto da sua casa, sem nenhum custo adicional. O primeiro vencimento será em 10 de junho. Obrigado pelas informações. Larissa Adair Alba, de Boa Vista, Roraima, para AmazonSat.